Alô, alô malta, bem-vindos a mais um episódio da Gameplay do Baldur's Gate 3, um novo episódio e no episódio anterior então terminámos de explorar as ruínas e encontramos aquela personagem que eu não sei se é um lich, um morto-vivo chamado Nefastos, na versão original se chama Withers e o que é que nós vamos fazer agora já imediatamente? Vamos fazer uma long rest, isto vai nos teleportar penso eu, aquilo que eu compreendi, até ao nosso acampamento, exatamente, cá estamos nós e parece que existe aqui uma espécie de minigame, vamos chamar assim, conheça o seu acampamento no seu acampamento você pode mudar quem está no seu grupo, falar com os seus companheiros, guardar itens fazer descansos longos, além de várias outras coisas, o seu acampamento irá mudar conforme você continuar a sua aventura e continuará crescendo conforme mais pessoas se juntarem a você Ok, então se bem eu percebo, mesmo que nós não agreguemos as novas personagens, os novos NPCs para a nossa parte como aconteceu com a Githyanki Laezle, eles vão ficar aqui no acampamento e poderemos sempre recrutá-los posteriormente não é como nos jogos antigos, que ficavam numa situação específica quando você estiver pronto, use os sacos para dormir, aperte a fogueira ok, está aqui o Astarium, todo lexado aliás, ele está a meditar precisamos encontrar o ritmo certo, você não sabe que um guerreiro exausto é ineficiente não acho que é nada tacanha, eu acho que é a forma certa de pensar se acontecer o mesmo contigo, eu irei fazer exatamente a mesma coisa, também não irei hesitar um único momento o que é que há aqui mais para fazer ah, este é o baú do viajante, para onde eu sem querer enviei algumas coisas máscara do transformista baú de roupas peculiares, mochila do aventurário isto deve ser coisas do... da Deluxe Edition eu não vou mexer nisto por enquanto parante, General do Dragão vou-me nesta mistura com um item de equipamento para alterar as cores do tecido, couro e até metal ah, ok, fixe, basicamente é para pintarmos o equipamento vou-me só tirar aqui as ferramentas do ladrão como assim? ah, só estávamos discutindo os próximos passos não vou, não vou dizer, não eu entendi, eu estaria cuidada com a Lazell você não confia na Lazell ela não é do mundo deste mundo eu estaria surpresada se nosso interesse permanece alinhado vamos esperar que possamos rapidamente encontrar um healer você parece relícível Porto. Quanto mais rápido encontrarmos alguém para nos ajudar, melhor. Boa. Podemos até chegar e encontrar uma logo. Como eu vejo, nos reduzimos uma boa fortuna. Restem bem. Estarei novamente, como previsto. Estarei aqui, no teu campo, quando tiveres necessidade dos meus serviços. Há muitas respostas a essa pergunta. Nenhuma são importantes. Não. Que tipo de serviço um esqueleto tem para oferecer-me? Gaste assim para falar em Riddle-se. Essa magia é incrívelmente poderosa. Por que é tão fácil para você? Você falou de um custo. Que tipo de custo? É por duzentos de gold. Quero alterar a minha aparência ou classe. Se não tiverem surtado aqui comigo. Eu vou esperar aqui, paciência, até que isso seja acreditado. Ok. Se estranha, a aparição possui muitos poderes. Ele permite que você ressuscita aliados, contrata ajuda e muda a sua classe. Um preço, é claro. Tem lá um trader. Se torna-se assim como deveria. Mesmo você não parece que esteja necessário dos meus serviços. Mais para mim? Telescópio. Telescópio. Eu espio com meu pequeno olho. Nada de nota, realmente. Era fixe, era que conseguíssemos mudar a voz. Afinal, há aqui algumas coisas escondidas. O que é isto aqui? Bem, aqui parece que não há mais nada. Então vamos descansar. Fazer a nossa long rest. Se ele quiser sair daqui. E vamos continuar com a nossa aventura. Temos que encontrar uma cura. Será o próximo passo. Nesse aspecto, a Lysel tem razão. Descansando completamente. Tentar fazer um descanso longo com suprimentos e equipamentos insuficientes. Gostará apenas metade da vida máxima dos recursos. E não utilizará os descansos rápidos. Atualizará. Encerra o dia e restaura pontos de vida e espaços de magia. Para descansar completamente, você precisa usar suprimentos o suficiente. Ah, ok. Ah, podia ter feito seleção automática. E agora como é que eu saio do acampamento? Não há aqui o funestos. Lá ia chamar eu novamente. Bastos. Descanso para restarar recursos. Está aqui. Sair do acampamento. Então vamos sair. Eu pensava que isto era uma área que ficaria no próprio mapa mundo. Mas pelos vistos não. Então vamos lá ver o que é que nos falta aqui. Se calhar agora vamos ver aqui esta zona aqui. Provavelmente. Eu vou cortar aqui e vemo-nos quando eu estiver ali. Naquela zona. Até já malta. Ok malta, estamos aqui de volta. Eu vim aqui para norte. Tendo em conta que é para onde eu tenho que me dirigir. Para continuar a quest. A procura pela cura. Que eu não sei se tem algum tipo de timer. Eu não quero arriscar. O que se passa aqui? A cara do Tifling extremamente preocupado. Acho que lá vamos nós ter que interferir na porcaria do combate. Acabem as portas! Ah, ia dizer que eles eram os piores arqueiros. Sempre. Ahn... Estávamos nós ter que salvar o Dio. Nice. Sete, nove... Temos vantagem, oitenta. Foco ficou com três pontos. Linhas de visão dos inimigos. Evite linhas de visão dos inimigos enquanto se esgueira para me ter-se escondido. Ahn... Ok. Can't afford to let up. Vamos tentar mandar aqui uma... Um... Onde é que está? Qual é? Truque de adivinhação. Truque de evocação. Chama sagrada. Foco ficou com um ponto. Vamos avançar para aqui. Jesus. Jesus. E este gajo me mandou... Ah, está aqui mais malta em cima que eu nem sequer vi. Errou. Vamos fazer disparada. E mesmo assim não vamos ter... Não vamos conseguir. Não, não fiz a disparada. Mas já não temos a ações. Já parece que temos aqui um combate com mais malta. Motivação. E ganhamos o buff. Fogo. Os gajos estão... Estão a ficar todos tipo com um de vida. Chefe Goblin. Nice. Um já caiu. Os gajos estão lexados. Agora, o que é que o Galo pode fazer? Um... Este gajo é tipo uma espécie de shaman. Um... 7. Um... Tem 6. Vamos ver se lixo o shaman. Custo de movimento dobrado. Terreno difícil. Ah, portamos na... Mas eu não quero. Um... Ok, é curso insuficiente mas porque é que eu não consigo atacar Ok, ela conseguiu levantar-se Com 16 de dano já foi com o BOD Este gajo já não faz mais spells Isto gajo está a atacar com uma besta no espaço curto Amigo Amigo, onde é que está? 40% Ataque com o mão hábil, ataque perfurante Ok Isto já era, que estava com um de vida a uma data de tempo O orc está em 15 Este gajo vai entrar connosco agora Mas acho que não vai chegar aqui a tempo Porque É um bugbear O ser de crítico só deu dois de dano Da porcaria Este gajo, o Vilton, em estilo Ora bem, Gale Já está desequilibrado Pouco, só demos um dano Epá, impressionante Ah, 55 55 Pai, traçante Com desvantagem Se calhar eu vou recuar um bocadinho Vamos fazer aqui a chama sagrada Gajo, fiz save O que é isto? Rai de fogo, não Ataca à distância, não Agora vamos chegar O Astarion para aqui E ele vai estar do lado de cima A dar Porrada nesta malta toda Fogo, este gajo fez um Falhou Nice, não me conseguiu empurrar Já eras Vamos andar Só um passito Este gajo parece que é um Warlock 4 pontinhos Boa Esta fight está a ganhar Só falta o Warlock Fez save É lá, subimos para nível 3 Boa Isto é trofioso E ganhamos inspiração Este gajo caiu Não Quer ver o que é que este aqui tinha O Zac Krug Luvas de poder Perdição Da absoluta Tem um ataque corpo a corpo Possivelmente infelige uma penalidade D4 Às colagens de ataque E teste de resistência do alvo Ok, é bom Ver se podemos usar esta espada do gajo É indiferente Mais 2 de classe de armadura Mais 2 Vai dar a mesma coisa O que é que o Warlock tem Nada Abre-se Não vou andar a fazer Fazer luta tudo Ah Ah, estava a ver que Ajudámos este gajo E não nos iam deixar entrar Seria um bocado injusto Santuário Esmeralda Há crianças aqui Você põe Nós estávamos Para as nossas vidas Você lhe levou Direito para nós E você lhe levou A druida também É incrível Uma briga mala acabou E você já quer arrumar outra Tranquilo Ninguém morreu Eu vou ficar morto Pronto aos goblins Ninguém morreu Ninguém morreu Minha responsabilidade é Para este campo Oh, Deus me pergunte Vamos ver Vamos ver A school guidance Nem era preciso Nem era preciso Nem era preciso Nem era preciso É verdade Mas antes disso Vamos fazer aqui Level up O que é que é que isto faz? Recurso subclasse Dados de superioridade Se os dados de superioridade São D8 Você tem 4 No nível 10 de guerreiro As batalhas são referência em superioridade tática Eles combinam manobras militares Cavaleiro místico Ganhou 2 truques Ganhou 2 magias Ah, ok Não Cursos Acerto de crítica O número necessário Para causar um acerto de crítica Durante um ataque É reduzido E esse efeito Pode acumular Se escolher Campeão Ah, fogo Eu queria ver O restante Ganhamos É lá Ganhou aqui Uma série de magias Nice Ah, não É mesmo preciso ter As magias preparadas Nível 1 Nível 2 Arma espiritual Oração de cura Ah, só dá disponível Fora do combate Silêncio Cegueira Silêncio pode ser Bastante interessante Ah, magias preparadas São estas Ah, já tínhamos o silêncio Restauração menor O que é que eu quero mais? Vínculo protetor Seja um aliado E divida entre vocês Antes sofrido por ele Não Não, sim Pode ser interessante Imobilizar a pessoa O que é que o Gale tem? Damos duas magias Será que ele já pode? Não, acho que não Isto é fixe Ah, passos longos Será isto o Haste? Não me parece Saltar Paca de gelo Queda suave Cova da loucura Nuvem de adagas Um jogo Uma nuvem de adagas Vadoras que ataca Todos os dentro dela Cegueira Tranca arcana Esfera flamejante Invoca umas fêmeas Que causa danos Inimigos e objetos próximos Ser isto Vambora Vambora Agora aqui mais um nível Para o nosso Rogue Subclasse de vida Trapaceiro arcano Assassino Assassino Eu prefiro o Trapaceiro arcano Porque vamos ter a capacidade De fazer magias Com o Astar Se bem qual é a inteligência dele Acho que isto usa a inteligência 13 Osão menor Boilha ácida Dormir E Cargalhada nefasta Você pode incluir uma magia de mago Da sua escolha Ou seu reportório de conjuração Boa Víceis mágicos Se ficamos com dois de Pél Cáceres Isto é uma coisa que eu estou aqui a reparar É que Como existe um limite De apenas quatro personagens Na nossa team Não percebo que é que isto está a fazer Clipping do som Vamos só ver aqui uma coisa Isto mudou umas definições Como houve um patch Isto mudou as definições Bem o que eu estava a dizer é que Como estamos limitados a quatro personagens apenas E não seis Como era na saga original Temos menos versatilidade A construir a party Normalmente eu gosto de utilizar dois tanques Um Spell Caster Um gajo que seja ranged Enfim Vamos ter que fazer pela vida Chegamos então aqui à gruta Parece que vai ser um hub Onde vamos ter vários personagens com quem falar Mas isso vai ficar para o próximo episódio Que já vamos aqui num tempo assim mais longo Maltinha Muito obrigado por assistirem Já sabem não se esqueçam de deixar o vosso like Estou aqui a chegar Eu trago essencialmente jogos de RPG e de terror Não se esqueçam de subscrever o canal Se gostam deste tipo de conteúdo Normalmente eu coloco Vídeos online Todos os dias Agora neste momento Às oito e meia E às nove Relativamente aqui ao Baldur's Gate 3 Maltinha mais uma vez Muito obrigado por assistirem Um forte abraço Até à próxima Tchau tchau